Vá! Vá! Essa lança vai me matar. Se você quiser, é verdade. Se você quiser passar por todos os inimigos... Não vou? Vamos! Só para mim! Diga! Não vou! Me diga! Vamos! 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 Preciso achar uma entrada. Com a lança quebrada, é melhor eu ter cuidado. Os discípulos de Ares fizeram isso. Brutal. Os discípulos de Ares fizeram isso. Os discípulos de Ares fizeram isso. Compras. Onde ela pode estar? Eu já devo estar perto. Tumba de Faix. Ah, é ponto de habilidade. A gente não tem nem habilidade para colocar. Aletheia. Você me achou, guardiã. Por que todo esse sigilo? Precaução. Olhos mortais não podem ver o que eu vou lhe mostrar. Bem, antes disso... Não sei o que aconteceu. Fui pegar um artefato como eu já fiz antes e... Você pode consertar? Infelizmente, não posso. Deve haver um jeito. A lança do meu avô... Foi inutilizada, provavelmente. As energias de Su contidas na lança de Leônidas a sobrepujaram. Alguma força no artefato deve tê-la levado ao seu limite. Então ela se foi. Depois de tudo que fez por mim. Infelizmente sim. Mas seus poderes não se limitam a lança. Sua promessa como guardiã do bastão torna seu destino muito mais complexo. Eu não estava com o bastão equipado. Vamos lá. Daqui é muito do primeiro jogo, se não me engano. Estou vendo exatamente. O mundo. O planeta Terra onde você vive. E nele estão todas as pessoas. Boas e malas. Inocentes e cientes. Pacíficas e violentas. Esses são os locais onde você encontra os artefatos e zoom no mundo. É. O primeiro jogo tinha isso também. É exatamente isso. Tem mais deles? Quem os colocou nesses lugares? Eles não foram postos aí por acaso. Nós nem sempre sabemos por que e qual motivo. Eles servem a um propósito misterioso. O que você está dizendo? Há uma tarefa pela frente para a guardiã do bastão. Se estiver disposta a aceitá-la. Uma tarefa que ocupará o resto de sua vida imortal. Serem tocados, os artefatos não são uma ameaça. Mas se achados pela pessoa errada, eles podem destruir a vida humana. Então, minha lança perdeu o poder. E eu tenho que deixar o mundo que conheço para encontrar mais das coisas que a destruir? E que transformaram pessoas em monstros? Sim. Para impedir que mais monstros surjam. Você está maluca? Eu não posso abandonar aqueles que amo. Você está me pedindo para abandonar meu lar. Deixar todos que amo. É uma lástima. Mas isso acontecerá, não importa o que você faça. Eles são mortais. Um dia, morrerão. Olha, vim até você para consertar minha lança. Se não puder fazer isso, eu vou embora. Você conhece o poder deles, Guardiã. Seus potenciais, a humanidade não... Eu não pedi por isso. Talvez eu não queira viver para sempre. Não tenho voz no meu próprio destino? Dane-se você. E que se danem os artefatos. Vou embora. Pense sobre o que eu falei. Então, minha lança quebrou e me pediram para achar inúmeros artefatos pelo mundo para sempre. Boas férias, Cassandra. Isso é demais para mim. Como explicar isso ao Heródoto e ao Barnabás? Eles nunca vão entender. O que o Chico quando se encontrar? Tem nada de ver. Imagina ele encontrando com o Ezio. Ah. Os dois protagonistas mais amados da franquia. Ok, chegamos! Vamos lá. Mano, quanto tempo a gente vai demorar pra arrumar essa lança, velho? Ninguém merece ficar com essa lança sem nossos poderes. Cassandra, temos um problema. Cadê o Barnabas? Ele partiu sozinho para achar o objeto que quebrou sua lança. Que? Ele enlouqueceu? Tentei explicar que seria inútil, mas ele não me ouviu. Ele pensou que encontrá-lo seria a solução. Você devia ter impedido ele. Não entende o que aquela coisa pode fazer? Ele queria ajudar. Fazendo isso, em vez de ficar longe de problemas? Preciso encontrar o artefato antes de Barnabas, malaca! Essa lança aí que ela estava olhando o cetro lá, né? Isso é concluído. Uma mensagem entregue. Agora, encontre e vá ao local da queda do artefato. O poder corrompe todos. O que estava pensando ao ir atrás daquilo? O poder corrompe todos. A cratera fica no topo do apogeu dos faécios. Fica a noroeste da torre de vigia de Acra. Ah, tá. Daqui era a tumba e tem a ruína, né? São duas coisas diferentes no mesmo lugar, quase. Bom, vale a pena a gente vir fazer logo essa sincronia, né? Vamos fazer essa sincronia. Depois a gente vê o que faz. Isso aí eu vou estar próximo. Eu vim para o lado certo. Caramba. Enfim, vamos fazer a sincronia primeiro, né? Depois a gente vai para o objetivo. Nossa senhora. Realmente tem uma cratera. Mano, se a gente tivesse vindo aqui antes, provavelmente estaria aqui a cratera, né? Já estaria aqui, a gente só iria ficar tipo... Ué, o que tem essa cratera aqui? Aí depois a gente ia entender, tipo... Ah... Não quero que me avistem aqui. O artefato com certeza aterrissou aqui, mas nenhum sinal do Barnabas. Será que ele já pegou? Vamos olhar por aí. Acho que ele já pegou. Ai, meu Deus do céu. Ai... Parece até que a velocidade de movimento dela também está baixa. Meu Deus do céu. Nossa, isso vai dar muito ruim. Perfeito. Agora estamos de boa aqui. Sangue? Espero que o Barnabas não esteja ferido. Essa espada quebrada não era do Barnabas. Isso é um bom sinal. Espera, espada quebrada? Não, aqui. Por que eu não consigo usar? Realmente, eu então... Até o... Nossa senhora. Três bichos. Até o... Aquela... Areazinha que aparece em volta. É a habilidade da lança. Olha lá. Eu não consigo usar. Espera, que caverna? Passei da caverna, nem vi. Mano, real oficial. Não vejo caverna. O fogo está mentindo que tem caverna aqui. Essas pegadas... Tinha piratas atrás do Barnabas? Elas vão nessa direção. Tem dois... Dois caminhos, hein? Esses corpos estão totalmente queimados. O que houve? Sem dúvida, aconteceu alguma coisa ruim aqui. Pegadas levam para o norte. O rato de sangue parece levaram a uma caverna. É... Aí, ó. Tem dois caminhos. Aquele ali, a 100 metros. E tem esse outro aqui, a 300 metros. São os dois pontos de interrogação, né? Os dois pontos de interesse. Nossa senhora. A caverna na minha frente. Olha o tamanho desse buraco eu ali. Onde tem essa caverna? Estou parecendo a Dora Aventureira. Vocês estão ouvindo a caverna? Eu não estou ouvindo a caverna. Agora eu me sinto igual a ela. Meu Deus, agora faz sentido. Agora faz sentido. Agora eu entendi. Todas as peças se encaixaram. Tem... Tem bicho aqui, né? Eu acho que eu consigo matar... No arco. Vai, tem que ser, né? Vai, tem que ser, né? Tem que ser, né? Tem que ser, né? Tem que ser, né? Tô com medo. Então, foi você que se feriu. Se eles vão se reunir no vilarejo, é pra lá que eu tenho que ir agora. Não era pra cá, mas a gente aproveita e já faz esse lugar aqui também. Já estamos aqui, meu irmão. Já pega os dois baús e GG. Fica fácil aqui, a gente dá um tiro. Tenta, né, acertar ou dar o headshot primeiro. Aí o bicho se vira e a gente só acerta e dá outro headshot mais fácil, né? Porque ele vai estar virado pra gente. Bom, agora a gente vai pro outro. Que, assim, eu diria que bom que a gente veio pra esse lado. Não sei se vai influenciar alguma coisa na história, mas... Que bom que a gente já veio aqui e já tá concluído. Agora a gente vai pro outro ponto. A gente vai meio que terminar tudo. Meu Deus. Meu Deus, a coitada de gente. Ele tá de costas? O outro tá de costas, velho. Dá pra ele te matar. O bar da paz deve estar escondido. E os piratas o pegaram. Eu tenho que acabar com eles. Meu Deus, que raiva que eu não tô com... Mas eu esqueci até o nome da habilidade. Mas enfim, né, o negócio lá de... De avisão de águia. Quem pode me contar o que aconteceu? Um homem esteve aqui. Ele destruiu nossa fazenda. Não um homem. Dez? Vinte? Um de cada vez. Como ele era? Era um maluco com um olho só. Nada que tocasse estava seguro. Ele queimou minha plantação. Não, ele estava lá, destruindo minha tenda. Ele estava em todo lugar. É, é igual... Aí, olha ele. Não, não é ele não. Está bem. Cassandra, acho que é verdade. Barnabas achou o artefato. Ele tá usando a mesma coisa que o Almoire fez. Eu teria que matar a Barnabas e vou achar um jeito. Eu não sei. Tem que haver outro jeito. Mas e se ele não estiver mais lá? Não consigo pensar tão adiante. Ainda não. O que podemos fazer? Tenho que achar Barnabas. Antes que seja tarde. Mas os piratas estão atrás dele. Os soldados vão matá-lo pelo dano que causou. Tenho que tentar. Não vou deixar que seja dominado. Siga o rastro do caos. Parece que ele foi para Cassiope. Depressa! É só chover, né? Óbvio. Ok. Encontre party Barnabas em Cassiope. Eu tô sentindo que daqui é a última missão. A gente vai encontrar a Eivor e aí vai resolver tudo os negócios. E aí acaba a DLC. André! Achem quem fez isso! Tenho que impedir, ou sim, estou procurando o Barnabas. Seria muito mais fácil com a lança. Um caminho alternativo para a gente entrar. Eu imagino que seja por aqui, né? Tem um caminho, aí, ó. Mano, eu vim até aqui e ignorei essa entrada. Eu só subi tudo, né? Grande e poderoso Zeus, eu não estou bem. Invoque seu filho Apolo, me cure dessa loucura. Eu farei qualquer coisa. Caro. Barnabas. Oh, Cassandra. Ai, Cassandra, você precisa me ajudar. Tem algo muito errado. Eu sei, Barnabas, eu sei. Você precisa me dar o artefato. Estou com medo. Sei que está. Só me entregue ele, certo? Mas... É ele que está te fazendo agir assim. Se me der o artefato, vai ficar tudo bem. Mas ele me protege. É a única coisa que me mantém seguro. Tem cara de ter sido ela. Aí ele fala, você está te modando ou tem que destruí-lo. Sei que ainda está aí. Não vê o que ele está fazendo com você? Com isso, eu não preciso mais ter medo. Eu já fui um fraco e um covarde. Mas agora, sou poderoso como um deus. O verdadeiro Barnabas nunca diria isso. Dê ele para mim. Isso é meu! Ai, velho. A gente vai ter que lutar contra eles. A gente vai ter que lutar contra eles. Eu não quero te maçucar. Meu Deus, nasceu mais a pressa. Você é o ente. Você é o ente. Eu vou te matar dois ao mesmo tempo. Eu vou te matar dois ao mesmo tempo. Um. Mas agora foi. Não importa. Sei que a sua cariqueza não está nos buscos. Agora eu saquei. Mas no seu coração. Você me salvou antes. Lembra? Foi quando nossa jornada começou. Não mais serve agora. Pare! Mano, daqui definitivamente não é não. Eu tenho que enfraquecê-lo. Tenho que continuar. Ah, deuses. Não me deixem morrer. Que Cassandra tenha piedade. Me perdoe, Barnabas. Eles não são reais. Não são reais. Daqui pode ser real. Tem muita cara. Não, por favor. Mas ao mesmo tempo... Eu me rendo. Por favor. Não é você de verdade. Aí é, né? Não é. Não é. Estou fraco. Por favor. Não me machuque. Não vou te machucar. Só me dê o artefato. Me ajude, por favor. Quem sou eu? O que me tornei? Você é, Barnabas. Meu amigo. Se ficar com isso, será a outra pessoa pra sempre. Você não é minha amiga. Vai me deixar assim que pôr as mãos nele. Não vou me entregar ao medo. Não me força a fazer isso. É exatamente o que eu vou te forçar a fazer. A menos que seja você quem tem medo. Tentar pegar o artefato, tentar pegar a lança. O artefato. Não sei se eu escolhi bem. Mas, né? Porque a lança, não sei se ia me ajudar muito. Porque... Não tem poder a lança. Isso vai deixar uma cicatriz. Sem dúvida. Voltou ao normal. Eu te machuquei. Me pegou em cheio. Mas não vou... Meu Deus, você abaixa essas pernas aí, cara. Graças aos deuses. Já imaginou um homem com um braço só? E um olho só? Embora esteja um pouco enfergonhado. Achei que eu sabia o que estava fazendo. O que tinha na cabeça pra ir atrás do artefato? Como pode ser tão estúpido? Quem se importa com um braço? Você podia ter morrido. Pelo menos a intenção foi boa. Não faz ideia do que quase aconteceu. Eu quase te matei. Ah, não se preocupe. Sou forte como um barco de guerra. Escuta aqui. Eu sou imortal. Entendeu? Você não. Você comete um erro. Você morre. Fim. E deixa todo mundo tendo que lidar com isso. Imortal? Imortal mesmo? Sim. Imortal. Surpresa. Ela não tinha falado, né? Eu sabia que você tinha o toque divino. Terei que deixar todos que eu amo pra trás. E quase tive que te deixar pra sempre. Cassandra, é a trajetória mortal. Bizarro, né? E teve todo mundo morrer. Exatamente isso que eu tava pensando. Todo mundo morrendo em volta dela. E ela lá, única, viva. Todos os amigos que ela fizer durante a vida vão morrer. E ela não. Não tem graça. Talvez não. Mas, nos divertimos a beça hoje. É o que importa, não? Não sabemos por quanto tempo temos o presente. Mas, ele é uma dádiva tão boa quanto o ouro. Ouro, você me levou mesmo numa caçada ao tesouro no fim. E tudo o que ganhei foi um braço ralado. Braço ralado. Vamos consertar você. Nossa senhora, o braço dele tá todo meio queimado, né? Bordeano, veja por si. Você é uma protetora dos homens. Uma intermediária entre o nosso mundo e o deles. Sua jornada levará a terras de reis, rainhas e fortes da luz. Pela água e através do fogo. Para a revolução e a rebelião. Mas, sua presença significará paz, Guadir. Aceite essa tarefa. Por eles e por si mesma. Uma caça ao tesouro acabou. Ok, missão concluída. Poder corrompe todos. Talvez eu deva procurar as pistas de Heródoto e Parnavás. Um horizonte novo. Encontre Heródoto e Parnavás na casa do veraneio. Tá. Agora meio que... Agora meio que acabaria mesmo assim. E aí? Zerou as coisas? Mato de capitão. Como assim? Saquei o tesouro. Eu não peguei o tesouro daqui? Olha eu. Deixando as coisas pra fazer. Aproveitar um pouco mais dessas férias. Heródoto e Barnabás vão estar me esperando. Mano, será que... Se a gente quiser continuar fazendo as coisas desse mapa aqui, a gente vai ter que fazer... Meu Deus, tem um corpo aqui. Alguém errou o pulo, hein? O cara errou o pulo. A gente teria que... Fazer tudo sem a lança? Ou a gente vai recuperar a lança agora? Por favor, né, jogo? Me devolve minha lança pra eu finalizar esses lugares aqui. Bom, não dá pra dizer que eu não consegui tirar a Cassandra da letargia. Tirou da letargia e causou muito mais confusão. Opa! E eu já pedi desculpas por isso? Ao vir pra Corfo, eu nem imaginava que acabaríamos envolvidos nessa história de tesouro lendário. Dizem que a vida é um tédio sem surpresas. Isso é que é motivo para celebrar! E a você, Ícaros? Sim, todos temos apenas uma vida a viver. Temos que aproveitar ao máximo. Só uma vida? Fale por você! Tem razão, Barnabas. Não fala, não fala. Mano, apareceu muito a cena de The Office, esse close na cara da Cassandra. Esses vivem pra sempre. Escutem. Quero que os dois saibam. Estarei partindo em breve. Vou viajar por águas que nunca sonhei atravessar. E eu não sei quando voltarei. Nossa, mano, tá com jogos de câmera bem diferentes. Vai partir? De novo? Pra onde? Por quê? Não pode dizer o porquê, tem uma tarefa pela frente. Vou aonde precisarem de mim no mundo. Eu não posso fugir das minhas responsabilidades. Alguém? Não. Algo me diz. Que minha jornada ainda não acabou. Não podemos te segurar aqui conosco. Mas você com certeza vai estar por todos os meus inscritos, não tenha dúvida. Que honra. Talvez possa me dar um dos seus manuscritos, Heródoto. Com certeza mesmo aqueles de terras distantes adorariam lê-los. Não se incomode. Essas terras me bastam por enquanto. Mas se estiver falando sério, um contador de histórias está sempre pronto. Pegue e não precisa compartilhá-lo. É pra você. Também tenho uma coisa pra você. Ué, vai dar a lança. E aí, a gente vai ficar sem... Não, a lança. Você soubeu que ela era assim que me conheceu. Mas eu já superei. É sua agora. Cuidado. Ela ainda está afiada. Vou cuidar dela pra sempre. Ou enquanto durar, não é mesmo? Paul, apesar de não recusar um bom presente, o presente da amizade é o bastante pra mim. Você só quer amizade? Então acho que vou ter que achar outro braço direito pra minha viagem. Eu? Viajando pelo mundo? Com você? Se me aceitar como capitã... Eu não sei praticamente tudo o que a gente era no jogo, então. Porque na teoria é o final, né? Daqui acaba a história mesmo do Odyssey. Mas vou até onde der. O Adrastaya é seu. Do final do jogo, né? De encontrar com a Laila. Qual será a sua primeira parada, Cassandra? Eu não sei. O que eu sei é que eu vou precisar de uma nova arma. O Egito sempre me fascinou. Imagina! Se pudessem te sair explorando os lugares assim. Vou te contar minha melhor história. Agora eu acho que a Laila ainda não está me arrumado. Eu não sei o que você vai me arrumar. Eu quero ir com a Laila ainda. Muita parada é que a Laila ainda não tem um lugar. Aqui eu não sei. Vou lá. Eu não sei o que o Adidas sempre está fazendo. Não sei! Vamos lá! Como o Adidas sempre faz pessoas! Não sei! Eu não sei. Uma espécieira uma espéria! Eu não sei. Vamos lá, gente. A gente ainda vai encontrar com a Ivor, então Mas a gente vai estar jogando com a Ivor Não vai estar jogando com Cassandra Então eu achei errado, hein Achei errado, otário É sobre isso Tá, vamos passar os créditos rápido Não sei se tem algum pós-crédito aí Vai ter um pós-crédito? Vou deixar Tá, eu não consigo pular Ah, daqui é mais rápido? Daqui dá pra pular também, então vamos pular Aí, ó Egito Realmente ela foi pro Egito Biblioteca de Alachandria Inclusive seria muito legal se eles adicionassem Easter eggs da Cassandra pelos jogos Agora, né, tipo A partir desse jogo, aí Eles lançam uma atualizaçãozinha Pra todos os outros jogos Antigos e aparecem ela em algum Momento, assim, bem escondidinho Ia ser muito bom A música do Origins Será que se a gente for jogar o Origins vai ter aí? Todos vão ler suas palavras, Heródoto Todos vão ler suas palavras, Heródoto Todos vão ler suas palavras, Heródoto Meio Mano, eu amo muito esse tipo de jogo assim Qualquer história, na verdade Não precisa nem ser em jogo Porque eles vão ligando tudo, né Toda a franquia é tudo ligado Muito bom Muito bom isso Ah lá, Assassin's Creed Valhalla Século 9 Já falava 19 Depois de Cristo Após receber Após precisar sair da Noruega Devido às guerras intermináveis E aos recursos escassos Eivor, viking especialista em saques Lidera um clã de nórdicos Através do gelado mar do norte Para as ricas terras dos reinos divididos da Inglaterra Sua missão Estabelecer um novo lar permanente Custe o que custar Em Assassin's Creed Valhalla Você é Eivor Feroz combatente viking Que se criou ouvindo histórias de batalhas e glórias Explore um belo e misterioso mundo aberto Ambientado no cenário brutal da Inglaterra Na Idade das Trevas Ataque seus inimigos Amplie seu assentamento Devolva e desenvolva seu poder político na missão Para ganhar seu lugar entre os deuses de Valhalla As guerras se alastrarão Reinos chegarão ao fim É a era dos vikings Compre agora Já tem o jogo Não vou comprar de novo Acabou certinho A gente leu o negócio e acabou o video A gente tem até a DLC Eu acabei comprando a DLC do Dawn of Ragnarok Falei, não vou comprar Aí eu comprei Mesmo depois de ter terminado a DLC naquele dia Vai aparecer no Mirage Eu tenho uma certeza que vai Provavelmente sim P jogar A gente pode ir jogar direto Como assim jogar? Errar, hein? Acho que era para ser play de... Despausar, né? Enfim Acabamos Acabamos a missão crossover De Assassin's Creed Odyssey Sim, agora Vamos ter que continuar Vamos continuar Em Valhalla Provavelmente na próxima vez Semana que vem a gente já joga E aí Música Obrigado.